Olá, querido amigo do On The Clock, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja pronto para falar de College Football. É, mais uma semaninha do College Football se iniciando e vamos com nossa prévia da semana. Separei aqui três jogos e uma semana que nós teremos aí confrontos dentro das conferências muito importantes, né? Todos os três no sábado, vou deixar um aperitivo, né? Na sexta-feira você tem Illinois-Nebraska, um bom jogo, tá? Para trazer aí um aperitivo para o sábado, mas o sábado é onde está o banquete do College Football, não adianta. É no sábado que você se esbalda com o melhor do futebol americano universitário, é sempre o sábado. Sábado é o dia do College Football e eu vou trazer três dicas de jogos e falar um pouquinho sobre eles, tá? Quero começar falando sobre o jogo das 16 e 30, importantíssimo na Big Tam. Temos USC, ranqueada número 11, contra Michigan, ranqueada número 18. E USC vai a Michigan, vai a Ann Harbour como favorita. É, nas casas de apostas. USC que vem de uma vitória aí por 48 a 0. O time confia muito no Miller Moss, o Senior Net está jogando muito bem aí, conduzindo esse ataque. É sempre um ataque explosivo do Lincoln Riley, você sempre pode esperar big play, você sempre pode esperar pontuação alta. Muita coisa para acontecer. O problema dos times do Lincoln Riley nunca está nesse lado da bola, em geral está no outro. Mas aí terá um teste agora contra Michigan. Michigan que ainda tenta juntar os cacos, né? Essa é a realidade. Michigan atual campeão nacional. O Gene Harbour foi lá para a NFL, voltou para a NFL, foi para os Chargers, né? E o Sherwin Moore vai tendo problemas, principalmente com ataque aéreo, né? Pensando nisso, vai com uma mudança para esse jogo. Alex Orji será o novo quarterback, tá? Ele não é um grande passador, mas ele tem muita mobilidade, coisa que seu antecessor não tinha. Então o que a gente vai ver em Michigan? A gente vai ver um read option pro offense, né? Uma coisa meio uou, 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 uma mistura de coisas, mas que pode dar muito certo. Michigan vai focar, sim, no ataque terrestre. Vai continuar correndo com a bola, mas agora traz mais uma arma. Ou seja, vai deixar as defesas mais hesitantes. Em vez de ser só o running back, você tem o running back e o quarterback. Esse quarterback sai do pocket, ele pode passar a bola. Esse quarterback pode trabalhar no ramp as option, né? Esse quarterback pode trabalhar nesse triple option moderno que a gente vê, que é corrida do running back, corrida do QB, passe do quarterback. Então traz alternativas. Mesmo que não tão vertical, traz alguma coisa diferente pra que Michigan possa tentar engrenar o seu ataque contra a sempre inconsistente defesa do Lincoln Riley. Até agora foram bem? Foram, né? Mas vai passar por um teste grande fora de casa agora. A defesa de Michigan, pelo contrário, é uma defesa forte, uma defesa que tem peças aí do nível do Mason Graham, do Kenneth Grant, do Will Johnson, né? O cornerback. Então, um confronto estilístico, sem sombra de dúvida, e que tende a ter grande impacto na Big Ten e, quem sabe, aí na disputa dos playoffs do college football que vem por aí em dezembro e janeiro. Já às 17 horas, logo depois, então, vai fazer dupla tela? Como você vai fazer, eu não sei. Mas tem um confronto importante pela Big 12, né? A gente tem Utah, 12ª do ranking, contra a Oklahoma State, a 14ª do ranking. Utah com o retorno do Ken Rising, o cornerback, né? Que tava de fora, ficou aí uma semaninha fora, por lesão e está de volta. Favorita. Utah é um time muito físico, um time intenso, um time agressivo, um time que joga na rotação alta. E isso não é de hoje. É um time que vem batendo na porta por coisas maiores nos últimos anos. Com o playoff que a gente tinha, se você não ganhar... Eles estavam na Pac-12, né? Se não ganhassem a Pac-12, não entravam. Às vezes até campeões ficavam de fora. Aí lá você tinha Oregon, você tinha UCLA, a USC, que hoje tá na Big Ten, e por aí vai. Então, por muito tempo, esse time bateu na porta. Mas é um time que tem bola pra chegar mais longe. Tem uma super estrela? Não. Mas é um time que tem diversos bons jogadores e faz um conjunto muito forte. Tem um pass rush, por exemplo, de qualidade, com 10 sacks nas três primeiras semanas. Já o Oklahoma State é um time que não é explosivo pelo ar, que não é explosivo no ataque, apesar dessa ter sido uma característica do Mike Gundy durante a carreira, né? De montar ataques explosivos, for verticals, air raid. Mas é um time que esse ano é melhor correndo com a bola, porque a estrela desse time é simplesmente Olly Gordon. Para alguns, o melhor running back dessa classe. Ainda não entregaram a produção que se espera. Essa linha ofensiva ainda não conseguiu ser dominante. O Olly Gordon precisa de um pouquinho mais de espaço, precisa conseguir chegar no segundo nível mais limpo pra ter mais big plays. Mas é um jogador que, num bom dia, pode acabar com o jogo. Defensivamente, o Oklahoma State não é um grande time. E o time agrada mais. Mas ainda assim, eu prevejo um confronto equilibrado, onde talvez essa intensidade de Utah seja a diferença. Mesmo o jogo acontecendo no estádio do Oklahoma State. Dos Cowboys. E à noite? Aí você já pediu sua pizza, já comprou um taco, já está tomando a sua geladinha, já viu esses dois grandes jogos. Às 20h30, o confronto pela SEC. Você tem Tennessee, os Volunteers, e aquela camisa laranja que muita gente acha horrível. E o Oklahoma, que vem agora pra conferência, os Sooners, que são o 15º. Tennessee é o 6º do ranking, Oklahoma Sooners, o 15º. Os Volunteers são dos times que mais anotou pontos e jardas nas três primeiras semanas. São quase 500 jardas por jogo. Por jogo. Isso é loucura, tá? Destaque fica pra dupla de running backs, de Sean Bishop e Dylan Sampson. Monstrinho de duas cabeças. Ah, você tem que parar um, parar outro, parar um, para outro. São caras que conseguem big plays, que quebram tackles, que vão aparecer no espaço, e é muito difícil você parar esse time de Tennessee. Não, por acaso, é o 6º do ranking. Defensivamente tem no James Pierce Jr., um grande jogador, mas que ainda não conseguiu entregar a produção nessa temporada. Ah, é um cara que, três partidas, passou limpo em sex, um cara que era muito bem cotado e precisa começar a produzir, porque os scouts ficam de olho também na produção dos jogadores, né? Não é só no que eles apresentam dentro de campo. Porém, vai a Oklahoma enfrentar os Sooners, que não é um time super explosivo, mas é um time equilibrado, tá? É um time que vem evoluindo, um time que vem se mostrando muito ajustado, muito consistente. O Jackson Arnold vem evoluindo como passador, mas ele também é uma arma como corredor, então cria essa dupla ameaça, né? Dentro do pocket, um cornerback pode escapar, pode produzir com as pernas. Você tem no Dion Burks, um jogador versátil, que é um recebedor que também aparece para correr com a bola, então é um time bem engraçadinho. Esse time de Oklahoma, que ainda tem bons nomes na defesa, como o Dennis Tutsman, o linebacker e alguns outros para ficar de olho, tá? Vamos ver se o Tennessee vai conseguir encontrar essa explosão toda contra a Oklahoma, ou se a Oklahoma é realmente um time que deveria estar mais alto que 15º. Deu uma sofrida contra Tulane nesses dias. Vamos ver como é que se portam. Enfim, tem muita coisa legal no College Football para você nesse final de semana. Meu muito obrigado, valeu e tchau! Tchau! Tchau!